A CIDADE NO BRASIL Tô vivendo sem sentido Um amor mal resolvido Me fazer tanto mal Sei que não é culpa sua Se agora é a lua Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Eu preciso de você Como o ar pra respirar Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Assim Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Assim Prefiro então Morer Se ficar sem você Pra mim Já é o fim Passam noites madrugadas Dias e não muda nada Minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido Um amor mal resolvido Me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua Se agora é a lua Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Mas não dá pra esconder Preciso de mim Preciso de você Preciso de você Não dá mais pra viver Assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim Pra mim já é o fim Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Assim Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você Preciso de você Não dá mais pra viver Assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Preciso de você 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 Obrigado.